E dois brasileiros estão envolvidos em um projeto de altíssimo padrão em Miami, nos Estados Unidos. Uma investidora, em parceria com a marca italiana de moda Diesel, anunciaram o lançamento de um novo investimento imobiliário na cidade americana, que é um condomínio com apartamentos que valem até 5 milhões de dólares e que tem muitos brasileiros que já compraram, inclusive. O lançamento aconteceu na última semana em São Paulo e aqui nos estúdios estão Matias Alen, fundador da BRG. E também o Patrick Pires, que é o diretor desse projeto Diesel. Obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios do Business. Por que o Brasil e os brasileiros estão tão envolvidos aí? Por que, na verdade, vocês estão envolvidos nesse projeto? Sejam bem-vindos aqui no Business. Obrigado. Muito obrigado. Fala aí primeiro. Bom, pra gente, a gente vê que os brasileiros são cada vez mais interessados em Miami. A Miami é um mercado, hoje em dia, que está, como a gente fala, né, pegando fogo, né? É muito atrativo. E, logicamente, a marca Diesel, que é muito popular no Brasil. Até, eu acredito que a marca Diesel é mais popular no Brasil do que nos Estados Unidos. E nós estamos num bairro que é um dos bairros de crescimento mais rápido da história de Miami. Então, quando você combina... Que é qual bairro? O bairro se chama Wynwood. Tá. É localizado numa área central de Miami, com proximidade a South Beach, com proximidade a todas as áreas locais. É um bairro que está crescendo cada vez mais. Ao lado do Design District. Ao lado do Design District. E é onde as pessoas jovens querem estar agora. South Beach é uma coisa do passado. Wynwood seria, no caso, o futuro de Miami. E o projeto da Diesel está localizado nesse bairro, Wynwood, que é considerado o Distrito de Arte de Miami. Como é que está... Você que tem uma imobiliária chique lá em Miami. Eu falo chique porque você se intitula, inclusive, como uma imobiliária de alto padrão na cidade. Você é brasileiro, né? Você está há algum tempo morando lá. Como é que está o mercado imobiliário na cidade, especialmente da atração dos brasileiros? Eu quero que vocês também falem como é que está a venda aí para os brasileiros nesse condomínio. Sim, claro. Bom, os brasileiros têm um histórico muito longo com Miami, né? Existem fluxos de brasileiros em determinados tempos da história de Miami. Inclusive, no começo da década de 2010, foram muitos brasileiros que compraram em Miami. Foi quando nós começamos a BRG International. E, então, durante a pandemia, houve uma pausa de brasileiros vindo a Miami para comprar. Porque eles simplesmente não conseguiam entrar em Miami. Não conseguiam entrar nos Estados Unidos. Então, muitos brasileiros que tinham apartamento lá venderam durante a pandemia. E agora a gente vê que com as coisas normalizando em relação a vistos, essas pessoas começaram a voltar para Miami. Então, a gente vê que, em relação a vários empreendimentos imobiliários na cidade, o fluxo crescente de brasileiros comprando na cidade. É legal você falar, porque, na verdade, não é só a cidade de Miami. Não, é o estado da Flórida inteiro, né? Você tem Orlando ali, que tem vários brasileiros indo com muita frequência para lá. Você tem Miami, né? E você vê o setor ali imobiliário em ebulição há muito tempo, né? Agora, tem uma questão que você falou muito rapidamente. Eu queria até entender, porque esse é um fenômeno que está recente no Brasil, que é a associação de marcas muito conhecidas, no caso de vocês, a diesel. Aqui no Brasil tem outras marcas que estão se associando a projetos imobiliários. Por que isso tem acontecido? Eu acho que, na realidade, é uma estratégia do setor imobiliário. Você associa um condomínio com a marca para ficar mais atraente. Logicamente, a diesel, que é uma marca que, desde 1978, é uma marca urbana, é uma marca de muito estilo. E o interessante é que a marca se envolve na construção do projeto, da parte exterior, da parte interior. Não é só o uso da imagem, ela se envolve no projeto mesmo. E o Renzo Rosso, que é o fundador da marca, ele se envolveu. Para você ter uma ideia, o arquiteto Bernard Ziscovich, que fez o desenho, ele viajou para a Itália, em Vicenza, que é a headquarters da diesel. O prédio foi desenhado no mesmo quarto onde a moda da diesel é feita, as texturas, as cores. Então, eles se envolvem muito forte. E isso, no final, o resultado final é um produto de mais qualidade. É, projetos com marca, eles refletem o DNA da marca no projeto. Isso, para o consumidor, o consumidor identifica rapidamente o que é aquele projeto quando ele vê a marca. Então, por isso que projetos de marca performam muito bem no mercado imobiliário. Em termos de retorno, você pode capitalizar na pessoa que é leal à marca. A diesel tem muitas pessoas que a gente chama loyalists, que seguem a marca. Então, isso abre um mercado mais forte também. Agora, vamos falar da procura dos brasileiros, que é isso que nos interessa aqui no business. Já teve muita venda desse condomínio por brasileiros? E eles pagaram esses 5 milhões de dólares? Pagaram quanto eles pagaram? Nós estamos surpresos, especialmente porque eu sou brasileiro, estou dentro da empresa. E hoje em dia, você caminha em Miami, você escuta tantas pessoas falando português que parece que você está no Brasil. Mas, nos últimos quatro meses, nós vendemos um total de nove unidades. Nove unidades, tá. Somente para o público brasileiro. Tá. variando para o de Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Mas isso é investimento ou essas pessoas estão indo morar lá? Uma combinação dos dois, né, Matheus? Eles têm que entender também que, assim, você está falando dos valores de 5 milhões, mas o preço de entrada no prédio é muito atrativo para os brasileiros. Tem apartamentos lá por 500 mil dólares hoje, estúdios, né? Então, ele vai de 500 a... 500 mil dólares é um estúdio, de quantos metros quadrados? Isso, isso. De 46 metros. Então, no caso, são 159 unidades, variando de estúdios até coberturas de três andares. Brasileiros têm comprado os apartamentos entre estúdios até três dormitórios. Então, para a gente, foi surpreendente. É uma das razões que nós estamos fazendo esse lançamento aqui no Brasil, por causa dessa resposta que a gente está sentindo. Vocês que trabalham com um público de alto padrão, de luxo, né? Qual que é a exigência deles na hora de comprar um imóvel, na hora de procurar, por exemplo, um condomínio como o de vocês aí? Olha, o público de alto padrão, o que eles buscam num prédio é amenidades, tá? Porque você quer estar num ambiente onde tenham muitas amenidades, que você vai estar lá de férias ou vai viver lá e que sejam comodidades, né? E esse prédio da Diesel, ele tem coisas inovadoras em relação às amenidades. Uma sauna fria, uma neve artificial, uma sauna a vapor com estrelas de fibra óptica em cima, uma adega climatizada, privada. Vocês inventam cada coisa, hein? Quando você combina isso tudo, o brasileiro fala assim, ok, onde é que eu assino? Porque aqui eu, pelo menos, desconheço essas... Sim, é uma sauna de neve. Se você ver a foto, é assim, simplesmente nevando dentro da sauna. É uma neve artificial. Tá. Agora, Matias e Patrick, como é que vocês se juntaram? Como é que dois brasileiros estão envolvidos nesse condomínio de luxo em Miami? Como você falou, na verdade, o estado da Flórida nos Estados Unidos, por onde você anda, você encontra muitos brasileiros, muita gente falando português. Isso em vários lugares do mundo, né? Você passa ali em Nova York, você passa até em Paris, você vê sempre um brasileiro falando. Mas como tem na Flórida, eu desconheço. Mas como é que vocês se juntaram nesse empreendimento? Bom, eu explico. Eu conheci o Max, que é o fundador do projeto, da Bell Invest, né? Em Portugal, eu fui palestrante no mesmo evento que ele foi palestrante, que inclusive foi um evento relacionado a real estate e branding, né? Que colocar marcas em imóveis, né? E ele já tinha comprado já os direitos da marca diesel, então ele estava palestrando sobre isso. Nós nos conhecemos lá. E o Patrick começou a trabalhar com ele. Eu recebi uma ligação do Max, ele falou assim, olha aqui, eu conheci um brasileiro, cara, gente fina demais. Por favor, vamos se conectar. E brasileiro sabe se conectar, né? Não, a BRG Internacional é uma plataforma excepcional e a Bell Invest, que é uma empresa que gosta de construir coisas diferentes, inovativas, e o entendimento que o Matias teve foi um relacionamento super natural. Nós já estamos aí há quatro, cinco anos juntos e também virou uma amizade muito bonita também. Matias e Patrick, obrigado pela presença aqui no Bizi. Muito obrigado. Prazer.